Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a mais um episódio do A4Tis aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo, vamos pra Jogatina. Galera, vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o seu nome e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. E vou te dizer o seguinte, se você tá assistindo esse vídeo aqui no dia que ele saiu, tá? Segunda-feira, dia 23, isso significa que hoje à noite nós temos um encontro, um encontro com o Aka Bernardo, não, mentira. Um encontro, vai ter uma livezinha aqui no canal do YouTube mesmo, não vai ser uma live lá no Twitch, vai ser aqui no canal do YouTube, onde eu vou fazer sorteio de vários jogos. Vou sortear aí mais ou menos 40 jogos pra quem contribui financeiramente com o canal, tá bom? Então fica ligado nisso pra não perder, tá certo? E além do mais vai ter Jogatina, a gente vai bater um papo, vai ser divertido, tá certo? Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos começar a Jogatina aqui. Primeira coisa, vamos liberar esse elfo nojento daqui, né? Vou deixar ele ir embora. Mainbridge, pull the lever, ok, ok. Outra coisa que eu fiz aqui, galera, é o seguinte, eu vou começar... Cadê? Cadê o bagulho? Assim. Obviamente isso aqui não tá funcionando, né? Obviamente isso aqui não tá funcionando. What the hell? Tá, deixa eu refazer isso aqui, galera. Eu não sei o que eu aprontei ali, mas tudo bem. Keep building, quero aqui, né? Pronto, até aqui, faz tudo de seu story aí, tá ótimo, certo? Certo, agora sim, agora eu tenho uma escada do chão até ali em cima. Por quê? Porque eu pretendo cobrir essa parte aqui do bagulho X, sacou, galera? Cara, você fez o negócio flutuando, como? Como que esse cara conseguiu fazer esse negócio flutuando? What the hell? Fez um, falta essa, esse andar tá feito, esse andar tá feito. Então, falta esse aqui, né? Calma, nice. Faz aqui. Boa, pronto, ok. Então, o que que dá pra fazer agora, galera? Eles já tiraram o bagulho X aqui, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um construction, floor, aqui e aqui. What the hell? Tem que dar um, remove, remove stairs, então. Perfeito, ok. Remove aqui. Let's go. Sem mais stairs pra cima. Vamos tirar isso aqui, de uma vez por todas. Tirar isso aqui. Que que foi? What? Guildhall, agreement of the vestibulus has been satisfied. Beleza, então, cumpri meu agreement da Guildhall, né? Nem me lembrava disso, mas tudo bem. Alguém tira isso aqui, por favor? Alguém vem cá martelar isso aqui? Tipo, duas marteladinhas, cara. Duas marteladinhas, que eu malo. Obrigado, thank you. E agora, nós vamos, de fato, construir o floor. E aqui, eu quero de siltstone. Perfeito, ok. Agora sim, agora alguém venha fazer isso aqui, por favor. Let's go. New, brew drink, ok? Não sei. You're able to complete the floor. Não faz nem sentido isso. Descrito, floor. Vou fazer de um lado e depois eu faço de outro, vamos ver. Não faz nem sentido isso. Pronto, ok. Agora, do outro lado. Descrito, floor. Descrito, thank you. Come on, guys. Preciso de bauxita, oh no. Pronto, ok. E agora eu só consegue descer dali. Maravilhoso. Agora, nós estamos, de fato, com todos os bagunhacos aqui tampados, né? Eu poderia... Ah, não. Isso não tá ótimo. Vou tirar os floors aqui, mas não vou tirar, não. Damantino balista. What the hell? Quem fez isso? What? Assembleia Damantino balista. Quem fez isso, velho? Essa aqui, com certeza, foi algum misclick, meu. Ok. Faz nem sentido. Alguém martela ali, por favor? Eu preciso, galera, tá? E isso é um dos objetivos desse episódio de hoje. Eu preciso fazer o meu segundo squad, né? O squad lá que vão usar hammer e tudo mais. Lembra disso? Pois é. Eu ainda tô querendo fazer isso aí. Tirar isso aqui. Thank you. Alguém por favor tirado ali. Tá bom, vocês conseguem. O task, tá bom. Sharkwall. Cosmic cheese. Passer piece, whatever. Falando nisso, eu acho que eu vou precisar de madeira, certo? Deixa eu até olhar aqui como é que tá meu estoque de madeira. Tá mal. Só que... Ah, tem alguma madeira. Não tem muita. Tem alguma madeira. Essa zona aqui é a zona que eu mais cortei madeira. Deixa eu ver aqui pra cima se tem madeira mais próxima. Mesma distância, né? Basicamente a mesma distância. Deixa eu cortar um pouco de madeira aqui, galera. Tá? Porque eu vou precisar, então. Vamos fazer isso. Se o Zé vier encher o saco, nós corta eles também. O que é isso? No real. Ah, isso aqui... O que que tá travado aqui? Ah, isso aqui é um artefato. É um gold ringue, é um artefato. O que que tá rolando? O Julio César ainda tá piradão. Daqui a pouco ele começa a arrancar a roupa, ficar loucão. A gente vai ter que travar ele e tudo mais. Inclusive a gente deveria fazer nossas dungeons, né? Eu vou fazer isso, galera. A gente vai fazer isso. Vai ser da hora. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Inclusive, deixa eu até olhar aqui. Se eu quisesse colocar agora um dungeon master, tem alguém? Ó, Proficient Skimmer. Tá vendo? O Felp. Então o Felp já é o cara que vai ser o nosso dungeon master. Ok, ok, ok. Acho que eu vou pôr pick, beleza. Mais dez pickzinhas aí prontas. Se eu usar o cofer. De essa forma a galera vai conseguir cavar, né? Eu acho... Tinha um bagunho aqui que eu tava fazendo. Deixa eu até achar aqui. Cadê? Pera aqui. O que é isso? Nossa, choca. Cadê o bagulho aqui que eu tava? Acho que daria uma ótima dungeon. Eu acho que daria uma dungeon bem da hora, na real. Daria uma dungeon bem da hora. Mas... Ah, talvez eu faça ela. Good how que deu certo. Legal. Qual estatuetas vocês colocaram aqui? Defaulted. No legend. What? Além dessa. Um Brawl Sportal Split. A morte do anão Onol, Legitlinus, Lincis, pela Forgotten Beast, Saneni, Silmoinster. E no ano de 62. Da hora. E esse aqui. Outra estátua interessante, né? Quando o cara foi levado pro Capitão da Guarda. Interessante. Aqui. Victoria's Dye, exatamente. Pena que eles não usam os nicknames, né? Deve já estar usando os nicknames. Eu não entendo por que que não usa, galera. Pra ser muito sincero, eu não entendo. Cara, essa Guildhall ficou muito bonitinha. Na moral. Essa Guildhall aqui ficou muito bonitinha. Achei ela bem da hora. Tá. Mas não era isso aqui que eu queria. Tá. A gente já tá minerando isso aqui, né? Legal. Ah. Deixa eu minerar isso aqui com coisa 7. Eu preciso de um pouco de bauxita também. Pronto. Aquilo ali é simples pra gente pegar pedra, galera. Tá. Eu acho que eu nunca mostrei aquilo ali pra vocês. Basicamente, aquilo ali é o lugar que eu tô utilizando pra pegar pedra. Não tem grandes segredos, não. Ok. Galera, tá. Deixa eles coletarem as madeiras aí. E assim que eles fizerem isso. Eu vou nos trancar aqui dentro. Rock Table. Tá. Cheese. Eles pegaram a madeira aqui, vai dar tudo certo. Um pouco aqui só. Lucas Nunes também tá zoadaço. Porém, vai dar ruim, né? Tá. Ok. Foi pra dentro? O que você tá carregando? Ela tá carregando madeira. Beleza. Tá. Vamos aqui na Main Bridge. Vamos dar pro Delever aqui o mais rápido possível. E agora, galera? Agora é o seguinte. Delever. Ó, o gato. O gato foi arremessado. Ai, ai. Straight Call. Ah, tem uma vaca agora. O Lucas Nunes tá... Tá chateadão. Tá lutando com... Com o Mayor. Tá zoando, velho? Pior que é, velho. Nossa. Cadê o Minkot? O Lucas Nunes tá aqui. Chateadão. Né? Já que ele... Whatever. Cadê o Mayor? Cadê o Minkot? Tá aqui? O que que esses bichos tão fazendo aqui? O que tá real? Bom, whatever. Minkot, cadê você, cara? Deixa eu achar ele aqui, galera. Um segundo. O cara tá seriously injured. Tá? A criança lá quase matou ele. A habilidade de ficar de pé perdeu. E de pegar alguma coisa também tá ruim. Os pés dele foi esmagado. Uh. Véio do céu. Aqui tá o Júlio César e tá o Minkot. Assim, você não deveria... Isso. Descansar aqui? Alguém fazer alguma parada pra você? Health. Treatment. Tá. A galera veio fazer o que tem que fazer. Quem veio? O Arnônimo. O Arnônimo tá salvando o prefeito aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Treatment. Cadê? Health. Treatment. Nossa Senhora. A criança, tá? Arrebentou o cara, velho. Uau. Arrebentou o prefeito. Meu Deus do céu. Tá bom, né? Tá. Deixa... Vamos lá. Deixa eu fazer a dungeon aqui rapidinho, galera. Eu vou precisar de chains. Chains. Chain. Vamos fazer Cooper Chain. Meu Deus, não sei escrever Cooper Chain. Chain. Peraí. Perfeito. Pode ir umas aí. Mais rápido possível. Ahn. Basicamente isso que eu preciso, na real. Basicamente isso que eu preciso. Deixa eu só escolher um lugar que a gente vai colocar isso, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu vou fazer nesse lugar aqui, tá? Nada muito... Muito elaborado aqui, não. Tá certo? Vamos fazer isso aqui primeiro. Vou precisar disso aqui urgentemente. Ahn. Eu vou precisar de um bagulho também. Deixa eu pegar aqui. Eu queria ter certeza se dava pra fazer de pedra. E de fato dá. Rock Great. Tá vendo? Nós vamos fazer aqui, né? Vou passar isso aqui lá pra cima. Preciso que isso aqui seja feito urgentemente. Deixa eu passar lá pra cima, galera. Pronto, galera. Então tá aqui. Coloquei as coisas pra serem feitas. Uma coisa que eu vou precisar cavar aqui também vai ser a... O lugar que o cara vai morar, né? O lugar que o coisa aqui vai morar. Seria legal... Se eu tivesse... Deixa eu pensar um pouquinho. Mas seria legal, galera, que fosse aqui de alguma forma na dungeon também. Agora eu acho que eu quero esticar isso aqui lá pra baixo. É. Vamos fazer aqui assim. Ok. Ok. Beleza. Isso aqui é entrada do quarto. Daí ele vem com mais um bagunho assim. E um aqui também. Certo? Eu acho que isso aqui tá ótimo. Ele mora aqui. Deixa eu colocar mais um aqui só pra... Pra da hora. Da hora da vida. E daí eu conecto as coisas aqui, né? Beleza, ok. Então, de um lado vai ficar o quarto. Aqui vai ficar o escritório. Desse lado aqui é o dining room dele. Posso até colocar duas entradas aqui. E aqui, eventualmente, né? Caso seja necessário. Vai ficar... A tomb. Tá? Deixa eu fazer isso aqui urgentemente que a gente tá precisando, galera. Liquid Container. Será que eu tô com todos os jugs? Juk. Eu tenho? Tenho. Na real, tenho alguns aqui que estão vazios. Ok. Por exemplo, esse aqui eu acho que tá vazio, certo? Não. Tem coisas dentro dele. What the hell? Tem algum vazio, então? Juk. Acho que esse aqui tá vazio. Esse aqui tá vazio. Legal. Deixa as coisas acontecendo aí. A gente vai adicionar nosso amigo ali. Outra coisa que eu preciso fazer é o próximo squad, né? Vamos fazer isso, galera. Eu não lembro o nome agora. Eu acho que era o Bruno. Bruno Carvalho, não era? Deixa eu achar ele aqui, galera. Um segundo. Era, exatamente. Bruno Carvalho, Adapt Hammer e Dwarfler. Tá vendo? Bruno Carvalho. Ok. Então, eu quero criar um novo squad. Eu quero colocar um desse assim. Uniforme, eu vou escolher daqui a pouco. Deixa eu atribuir o líder aqui. E vai ser o Bruno Carvalho, certo? Não, Bruno. Bruno Carvalho. Vamos lá. Cadê o cara, né? Cadê o cara? Tá aqui, galera. Bruno Carvalho, tá vendo? E eu me lembro que tinha mais uma pessoa que era muito bom de Hammer e Dwarf, tá? Mas eu não sei qual. Então, deixa eu configurar esse cara aqui primeiro, rapidinho. Vou clicar aqui nele e vou em Equipamentos. E vou em... Adicionar Uniforme. Bodywear. Eu quero... Eu quero... Breastplate. Meio Shirt. Headwear. Eu quero... Elmo. Legwear. Eu quero... É Leggings ou é Greaves? Eu acho que é Greaves que a gente tá usando. Eu acho que é Greaves. Quase certeza. Handwear. Definitivamente são Gauntlets. Let's put where some high boots que eu estou fazendo. Shields. Definitivamente são... Shields. E weapon. São Maces. Certo? Ou Warhammer. Eu acho que era Warhammer, galera. Acho que a gente fez Warhammer. Tenho quase certeza. É still Warhammer. Quase certeza disso. Confirm. Save. Sign uniform. Eu quero... Steel Warhammer. Eu acho que é isso. Deixa eu... Deixa eu até... Ter certeza disso. Warhammer. Tá. Eu quero... Eu quero... Esse cara é de duas mãos? Galera, deixa eu ter certeza disso. Só um segundo. Ok, galera. Confirmei aqui. É de uma mão mesmo, tá? Beleza. Ah, só que... Eu tô pensando aqui. O uniforme tá errado. Equipes. Details. O uniforme tá errado, tá? Porque... Faltou escolher o material. Eu quero editar isso aqui. Deixa eu achar aqui. Só um segundo. Ok, pessoal. Agora eu fiz direitinho, tá vendo? Steel, steel, etc, etc, etc. E eu me lembro que tinha outro anão que tinha chegado. Que era muito bom que eu até falei. Esse cara também tem que ir pro squad. Eu vou achar ele, galera. Vai dar um trabalho do caramba. Mas eu vou achar ele aqui. Só um segundo. Ok, pessoal. Eu já peguei alguns aqui. Tá vendo? E agora eu vou arrumar o schedule deles. Mas primeiro eu quero ver o seu schedule. O seu schedule, só pra ter certeza, é mês sim, mês não, mês sim. Certo? E agora você está treinando. Certo? Exato. Então, esse schedule aqui, ele vai ser... Ops, pera. Ele vai ser o contrário. Veio um monte de schedule, hein? A gente vai utilizar esse aqui. Só que vai ser mês não, mês sim, certo? Exato. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, pessoal. Um segundo. Pronto, galera. Ajustei aqui. E agora eu quero ver aqui nos barracks. Cadê? Ok, pronto. E nesse barracks... Porque está errado isso aqui também, né? Aqui tem dois squads ativos e não é exatamente isso. Eu quero... Vocês. Vocês não vão dormir aqui. Distance of Bridging. Distance of Bridging, ele vai ter um barracks aqui. Que eu vou criar uma zona agora. Distance. Só. Perfeito. Accept. E aqui eu vou colocar o Distance. Vocês vão estocar as coisas aqui, guardar as coisas aqui e tudo mais. Certo? Certo. Ok. Eu preciso... Muita coisa vou fazer aqui, né? Espera aí. Vamos fazer isso. Eu quero... Constructions. Na real. Vamos botar os bagulhinhas aqui primeiro. Cadê? Constructions. A verdade é o furniture. Isso aqui que eu estou procurando. Ok. Vamos ver como é que está embaixo. Tá. E... 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 Acabou, né? Ok. Ah... Eu preciso de mais desses bagulhinhas aqui. Military. Na real, nem preciso. Vai aponrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro. Só tem um. Vou colocar cinco aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ótimo. E vamos colocar do outro lado aqui, os... Armored Strands. Se eu tenho de balsita, eu não quero de balsita. Cadê? Os fucking armor strands que eu tinha mandado fazer. Acho que eles não estão fazendo, né? Ah, ainda não fizeram. Ok. Whatever. Let's go. Cadê? Ok. Ok. Vocês estão cavando aqui ainda. Tá ótimo. A gente já vai colocar um... Dungeon Master aqui daqui a pouco. Blastmaker. Ok. Coloquei a galera pra... Opa! O Dian Felipe. Feio. Ok. Vamos acompanhar ele. Cadê ele? Mais fácil procurar por aqui, galera. Geralmente eu procuro por aqui. Vai estar em Strange Mode. Tá vendo? Aqui, Strange Mode. Pronto. Vamos ver o que ele tá fazendo. Clamou qual workshop. Isso aqui é o Crest Dwarf, ok? Vai fazer alguma tranqueira aí. Pegou carvão? O que você pegou? O que você pegou, velho? O que você pegou? Espera. O que você pegou? Tem ossos. Bastante. Pegou Iron Bar. Ok. Vai sair alguma coisa legal aí. Pegou madeira. Ok. Pegou Iron Bar. Pegou madeira. O que mais? Não sei o que ele pegou. Vamos ver. Cristal. É. Enfim. Cristal, né? E começou a construir, certo? Não é isso? Exato. Tá ótimo. Deixa... Vamos vir pra cá. Ok. Um bagunho aqui. RapidX. O que eu quero fazer é isso aqui. Tirando... Você... Tirou você também? Não. Você tem que... Tirou você. Tirou você. Certo? Certo. Agora tá correto? Tá correto. Beleza. E aqui também eu vou querer fazer a mesma coisa. Pra que isso aqui não fique sujo, né? Quer saber? Vamos fazer tudo aqui. Pronto. Deixa eu fazer essa parada aí. Legal. A galera tá treinando. Ok. Virar o Master Weapon. Pairing. Ok. O Stone Weapon Hack, finalmente. Mas os Weapon Hacks eu já até coloco. É. Preciso de... Dos Armored Stranding agora. A galera tá treinando. Ok. Beleza. Nada demais. Enquanto eu tô de boa, a galera treinando aqui. A galera dorme aqui. Tá ótimo. Eu preciso... Eu preciso de mais camas, pra falar a verdade. Certo? Tem mais camas? Tem. Open. Ear. Ok. Ok. Tem mais um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Falta uma, né? Preciso de mais duas camas. Let's go. Então, pelo menos, é uma coisa que a gente tá fazendo bem rápido. Ótimo. Eu me tranquei aqui dentro. Tenho o que, né? Ok. Tentando deixar essa galera aí. Porque se os Rambles Dwarf ficam, eu posso usar os Swords Dwarf pra fazer raid, pra fazer outras coisas, entendeu? E, eventualmente, eu posso usar todos, inclusive, pra fazer essas coisas. Ok. Ah, o que criou? Um Bracelete. Criou o Lavat... Quê? Lavat... Lavat Gethust. Lavat Gethust. Lavat Gethust. Difícil falar isso. As Leite Bracelet. Ok. Vamos dar uma olhada nesse objeto, né? Parece ser da hora. Cara, tem um monte de artefato ali. Olha só. Uau. Inclusive, tem uma espada aqui. O que tá real? Quem tá usando essa espada? Tá aqui? Vendo o Crate? Da hora. Não me lembrava dessa espada, vou ser muito sincero. Quem criou? Aqui não fala. Vale quatro mil. É uma espada de quê? Silver. Ok. Acho que foi a gente que criou essa espada, né? Com certeza. Tem algumas... Algumas lances aqui também, tá vendo? Da hora. Eu quero ver esse bracelete. Vale sete mil. Todo o Crate é feito da maior, alta qualidade. Ele é encorpado ali com ferro, decorado com madeira de persimônio e encirculado com um pouco de esmeralda. Aqui não, um bando de esmeraldas e cristal cortado. Ok. Esse objeto é decorado com espetos de ossos e Eye of the Night. Da hora, da hora, da hora. Isso aqui já dá um estilo pro negócio, né? No item tem a imagem de uma baguete. What? Tá bom. Ok. É isso, né? Beleza. Maravilhoso. Melhor é possível. Tá. Eu quero... O que é que é você? O que você tá fazendo aqui? Esse cara tá parado ali. Eu tive a impressão que ele tá dormindo aqui. Morning to the bed. Já não foi feito mais beds, ok? O Crafter. Tá. Eu preciso que as beds sejam feitas. Sperring, Sperring. Shismaker. BPCR. Ah, falando nisso... Tá. Isso aqui tá quase lá, né? Pra galera fazer esse smooth aqui. Vai ser da hora. BDR. Coloca uma... Mudstone door aqui. Eu acho que vai ficar mais bonito. Ok? Mudstone door dos dois lados. Eu vou precisar de... Eu vou precisar de doors aqui dentro também. Então... BDR. BPR, perdão. Vou precisar de doors aqui também. Aqui agora faltou, né? Bota de Sildstone. Tá quase lá. Como que eu vou colocar? Pensar como é que vai ser isso aqui. Tá, eu tenho. Cooper. 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 Não! Não, eu não quero o Cooper. Quase deu. Traps. Não, não. Traps. Create. Restrain. Perfeito. Ah... E eu quero agora... Eu queria... Create. Eu coloco isso aqui. Deixa eu ver, galera. Só um segundo. Tá, galera. Eu acho que isso aqui bloqueia. Eu acho que isso aqui não vai funcionar da maneira que eu quero. Mas eu quero testar. Deixei de fazer isso aqui. Isso aqui tá carregando, velho. Tá pesado pra caramba. Tá carregando uma pedra. Tá bom. Você explica. Tá, isso aqui tá quase pronto. Deixa eu colocar aqui. Um... Furniture. Table. Mato aqui. Pode ser de Siltstone. Eu devia ter feito o resto, mas tudo bem. Share. Pode ser de Mudstone. Mudstone. Furniture. Table. Pode ser de Siltstone. Furniture. Bed. Pode ser... Bed. Bed. Furniture. Eu quero chest. Bota um chest desse lado. Furniture. Bota um... Cabinet do outro lado. Siltstone. Military. Bota um... Armor. Bota um Armor Strand aqui. Siltstone. Bota um Apple House. Siltstone aqui. Aqui. Bota um estatueta... De coelhos aqui. Simplesmente cortei assim. E... Bota mais uma porta de Siltstone aqui. Pronto. E daí nós vamos construir isso aqui como... Escritório. 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 Aqui é um Dungeon. E... Aqui é um Bed. Certo. E aqui, galera. Nós vamos colocar... Cadê? Dungeon Master. Vamos colocar o Felp. E o dia tá reclamando. Ah, não tem nada. Tá bom. Calma aí. Calma aí, Felp. Felp aqui. Felp aqui. Felp aqui. Certo? Tá reclamando ainda porque... As coisas não estão prontas, né? Mas... Acho que assim que ficarem prontas... As coisas vão melhorar, né? Ainda tá esperando pra ser colocado. Vou mexer aqui. Legal. Ah... Esse lugar aqui... Dungeon. Deixa eu fazer diferente. Dungeon. Dungeon. Eu quero que eu venha construir isso aqui pra eu ver se dá pra entrar lá dentro. Eu acho que não dá. Sinceramente, acho que não dá. Vamos ver. Já tô treinando. Um monte de coisa faltando. Depois eu olho um por um. Vou dar daquele jeito ali. Eu praticamente não vejo nada. Ah, definitivamente não dá pra entrar aqui. Isso aqui não dá pra entrar. Talvez dê pra linkar com levers, né? Eu posso fazer uma lever. Ah, eu deveria ter pensado nessa. Eu poderia ter deixado um espaço, galera, que eu tenho uma lever. Onde eu aperto a lever. E daí essas coisas sobem. Eu acho que... Hum... Eu quero testar isso. Na real. Vamos testar isso. Machine Fluid, lever. Eu quero... Eu quero testar isso. Não vai fazer diferença, né? Ah, quer saber? Tira isso aqui. Bora ver. Aqui é a dungeon e pronto. Tá. Dá todas as chains aí e tal. Tá ótimo. Pronto. Obrigado, meu Dwarven Child. Isso aqui tá waiting for construction. Deixa eu ver se o cara já tá feliz. Ele tá triste com o Dynal. Não deveria tá mais, né? Ele tá triste com o Dynal. Ah, meu Dynal. É, é, é. Vamos botar umas... As estatuas aqui. Subtium. Perdão. Furniture. Estatuas. Bota aqui. Ele só tem uma? Tá zoando. Tá. Ah... Tem estatuas pra serem feitas? Eu acho que eu até tenho. Mas de bauxita, né? Eu quero mandar fazer qualquer status agora. Rock, statue. Mais dez aí, tá ótimo. Ele tá chateadão porque o negócio é modesto. O que você tá falando aqui? Exportar bracelete sai proibido. Ok. Já era mesmo. Véio do céu. O que você tá fazendo aqui? Bruno Carvalho. What the hell? O que você tá fazendo, velho? O que você veio construir alguma coisa aqui? Você não deveria tá treinando? Sim. Só pra saber. Vem meditar. Haha. Ok. Ok. A gente tá no final da primavera. Daqui a pouco é hora de mais necromancers mexerem o saco, né? Mexerem a paciência. A galera tá... Véio, você tá treinando no lugar errado, lolor. Você não deveria tá aqui. What the hell? What the hell? Dois esquadros. Por que que você tá aqui, lolor? Por quê? What the hell? Você tá nesse meio. Você tá sem ordens. Ah, tá. Ok. Esses sem ordens aqui, eles ainda estão equipados, tá vendo, galera? Quero que esses anões estejam sempre equipados. Não é uma ideia, né? Você parar pra pensar. Esse cara aqui não deveria tá treinando. O que ele tá fazendo aqui? O cara tá treinando, velho. O cara veio treinar. O cara não tá nem aí. Ah, tem uma galera lá treinando? Tem. Então eu vou lá também. Olha isso, velho. Eu não sei o quanto isso vai ser bom pra ele. Vou ser muito sincero. Deixa eu olhar aqui. Ele tá... O avos, ele tá ok. Você tá feliz. Sei lá. O Cadol tá pegando equipamento. Tá putaço. Por que você tá putaço? Você tá estressado, velho. Tá. Talvez eu devesse tirar o Cadol daqui. Cadol. Eu vou remover isso daqui. Você não precisa fazer parte do Squad, não. O Cadol tá estressadaço. Melhor ele não fazer parte do Squad. Deixa eu ver o que ele é. Só um segundo, pessoal. Tô olhando aqui. Ele é um food provider, tá vendo? Ele é um food provider. Não sei por que ele tá putaço, não. Cadê ele? Ok. Demorou, né? Demorou. Demorou. Maravilha. Maravilha. Galera, é o seguinte. Vou encerrar, né? Acabei de tirar o arqueiro. Acabei de tirar o arqueiro, cara. O cara veio mexer o saco. Ah, eu te falava. Mas tá bom. A gente tem 84 pessoas. Nossos Squad estão muito bem montados. Eu preciso... Salve, engano. Isso aqui tá levantado também. A gente tá tranquilo, galera. A gente tá tranquilaço. A gente tá tranquilaço. Bom. Enfim. Vou encerrar. Espero que tenham gostado. Mais pra vocês vocês comigo. Um abraço do Laca. E até mais. Tchau, tchau.